Fala, curitibanos! Bom dia! Eu tô um pouquinho mais desanimado aqui com sono, porque eu tô com um convidado muito especial, crossfiteiro, que acorda 4 horas da manhã. Acorda 4 horas da manhã ainda? 4 e meia. Nossa! Só que agora são o quê? 9 e meia? 9 e meia? Pra ele já é tarde, pra mim eu tô morrendo de sono. Tô aqui com Ronaldo Cavalieri, CEO do Centro Pre, o grande amigo nosso aqui da produtora. Valeu pela presença aqui, Ronaldo. Obrigadão. Eu que agradeço o convite, é um prazer sempre estar aqui contigo. Sensacional! Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tá os projetos esse ano? Porque você não é só CEO do Centro Europeu, você pilota 10 coisas ao mesmo tempo, você é onipresente, você é a Rafa, né? Não sei como é que consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo. É, na verdade é o profissional do século XXI, então você tem que estar sempre em movimento. Você bate muito nisso. Quando a gente fala de projeto, aceleração total. Então a gente tá vivendo aí esse momento, esse cenário diferente de pandemia, né? E eu acho que mais do que nunca a gente precisa estar nessa dinâmica de abrir oportunidades, ou melhor, até de aproveitá-las. Então, tanto no Centro Europeu como fora, sempre coisas novas acontecendo, né? Tá, você tem, você tem... Mas me conta um pouco, você tem o Centro Europeu, teu top look? É a principal função, naturalmente. Sim, 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 exatamente. Eu quero saber um pouquinho de como vocês se adaptaram lá, já já vou perguntar de como vocês se adaptaram aí durante a pandemia. E os seus projetos, eu sei que você tem muitos projetos. Quantos projetos hoje você tá de frente aí, projetos pessoais? Olha, assim, Daniel, sabe que até tem hora também a gente precisa focar, né? Então, assim, como você falou, o Centro Europeu é a função principal onde eu me dedico mais, né? E daí tem por fora o trabalho da Desrobotise, né? Você falou da Rafa, temos um projeto com a Rafa do Ensino Médio. Que é bem legal, que eu conheço. Que tá em fundamento, exatamente. E daí a gente acaba também fazendo as mentorias ligadas ao empreendedorismo, né? Tem o programa que a gente ajuda junto com o Condor Connect, que é a aceleradora, né? Que é a rede. E por aí vai, né? E daí, assim, sabe que esse ano eu segurei um pouco também em relação à circulação, né? Porque a gente acaba sendo convidado pra participar de palestras, pra participar, né? De mentorias e daí... De podcast, de podcast. De podcast, exatamente. Tive que focar, né? Tive que focar pra dar, colocar energia naquilo que realmente é importante nesse momento, né? E hoje o foco tá no Centro Europeu. Principalmente no Centro Europeu. Mas você congelou tudo, não? Não, de forma alguma. Tá dando, tá dando... Não, andando em paralelo. Andando em paralelo, né? Até mesmo porque isso aí é uma forma de você se reenergizar, né? De estar atento, de estar estudando, né? Então, isso é uma coisa também. Sempre estudando em paralelo, né? Igual hoje, uma das coisas que eu faço muito é estudar marketing digital. Ah, é? Tá mexendo, né? Então, é algo que tá ali, que a gente tá aprendendo, né? Então, sempre pra trazer pra essas nossas funções do dia a dia, né? Tá. E lá no Centro Europeu, como é que foi essa história do... Porque eu lembro que foi... Você até ligou pra nós aqui e perguntou, né? Ah, Daniel, assim... Eu acho que foi extremamente saudável o processo, né? Eu sempre digo, assim... É lamentável que as coisas aconteçam tendo, né? Como motivador a pandemia, né? Mas eu vejo, assim... Nós, como sempre, né? O Centro Europeu é uma empresa que inova, né? É uma empresa que sempre tá à frente. E nesse cenário diferente, né? Não foi diferente. Mas... Eu digo assim... O que que aconteceu? Então, olha, vai fazer um ano, né? Que foi... Que nós iniciamos aí essa questão de isolamento social, né? Eu lembro, foi em 17 de março de 2020, né? Que o governo do estado decretou... Nossa, não tem tanta boa memória, assim. Não, porque é marcante, né? Eu acho que foi uma data bastante forte. Porque nós vínhamos de um comportamento, né? De sociedade, né? De empresas, no nosso caso lá, de escola. E, de repente, chega e fala... Não dá mais pra ser desse jeito. É muito louco, né? É muito louco, né? É uma coisa, assim, que a gente olha hoje e fala... Não, isso é mentira. É ficção. É filme, né? Mas, não. É verdade. Tanto que agora já estamos fazendo um ano, né? Desse movimento de isolamento e de restrições. Lembro dos 15 dias. Ah, 15 dias. Eu lembro quando a galera tava aqui. Tava lotado de gente. Eu falei... Ah, vamos fechar por 15 dias. Não voltou nunca mais. Eu acho que aquela coisa ainda do desconhecido, né? Mas nós somos otimistas, né? Não, 15 dias passa rápido. Logo a gente volta, né? A nossa movimentação normal e tal. Mas não aconteceu. Realmente chegamos a um ano. Qual foi... Eu lembro da minha. Qual foi quando a gente passou os 15 dias? Sim. Qual foi a tua sensação? Olha, é que daí, assim... Chegou num ponto que a gente falou... Poxa, 15 dias passou. Vamos administrar mais uma semana? Ah, foi empurrando. É. Ok. Vamos administrar mais uma, né? E daí a gente foi tratando dia a dia. Até mesmo porque é um comportamento ainda muito desconhecido, né? Nós estamos novamente neste momento, né? Então você veja, semana passada tinham restrições muito fortes em relação ao funcionamento, né? Do comércio, das escolas. E mais uma vez deu um passo pra trás. Né? Essa semana aliviaram um pouco mais, mas mesmo assim com restrições. É, São Paulo lacrotou de novo. Exatamente. Então quer dizer, a cada semana a gente tem que tomar novas decisões. É muito louco, isso é muito instável. Extremamente. Então daí, assim, isso gera insegurança de certa forma, mas eu acho que a gente já teve um aprendizado muito grande, né? Sim, já tá mais calejado. É, calejado, mas não conformado, né? Então, mas a gente já sabe administrar melhor. Então a gente sabe, né, quais caminhos tomar, né? Então, ó, hoje não pode isso, então a gente pode ir por esse caminho, né? E também como você envolver e se relacionar com as pessoas que fazem parte desse universo, Então falando do Centro Europeu, tem uma comunidade de professores e de alunos. Todo mundo fica sensível a tudo isso, né? Então eu acho que assim, nós sempre focamos muito no relacionamento e no acolhimento, e isso tá acontecendo da mesma forma, sabe? Mesmo tendo uma tela na frente, né? Mesmo que o nosso caminho hoje, vamos fazer as aulas online, transmissão ao vivo e tal, mas mesmo assim esse acolhimento acaba acontecendo. Que sensação. Mas o ambiente lá do Centro Europeu, que é maravilhoso lá, né? Tá meio desertão. Olha, Daniel, na verdade assim, nós retomamos já as nossas atividades em agosto do ano passado. Então assim, com todos os cuidados preventivos, distanciamento, capacidade limitada, né? Então tudo que precisa de cuidado. Então assim, vazio não fica. Então assim, com cuidado a gente gera um movimento, né? Pra que os alunos consigam se desenvolver com segurança. Então agora nós temos aulas, é fato. Tá híbrido agora? Não, na verdade nós temos as duas modalidades. Ah, agora se criou mais uma. Sim, sim, sim. Nós temos os cursos que são presenciais e nós temos os cursos que são 100% online. Ah, legal. Então isso é bacana, né? Então acho que assim, o Centro Europeu sempre pautou muito na experiência. Aham. Né? A nossa metodologia é mão na massa. Então a galera vai pro Centro Europeu pra aprender fazendo, entendeu? Então é na cozinha que se aprende, é no ateliê, é no estúdio, né? Ou seja, você vai construindo aquele conhecimento realmente fazendo, né? Executando. Que eu acredito muito nisso. É, e daí a nossa experiência, ela era, antes da pandemia, 100% presencial, né? E como é que faz hoje? Como é que... Porque a parte do online é legal porque você pode escalar, não fica limitado a Curitiba. Mas você sabe assim, isso é bacana porque hoje realmente a gente não tem esse limite territorial, né? Mas eu acho que o grande aprendizado que até nós tínhamos as nossas restrições era em relação à qualidade de entrega pela metodologia do Centro Europeu, né? Então, é como eu falei, pautaram muito no relacionamento. Isso eu sei. Eu gravei muito lá pra saber que essa é uma exigência que vocês querem ter uma entrega excelente, né? Exatamente. Muito pautado no relacionamento e muito pautado na prática da profissão, né? Opa, mas espera lá. Como que a gente vai transmitir essa prática através de uma tela? E a gente conseguiu... Como, cara? Ah, não, como? Não, mas assim, você... Veja bem, né? Eu tô lá com o curso de design de interiores. Tá. O meu professor, na verdade, ele não é um transmissor de conteúdo. Até mesmo porque conteúdo, putz, encontra no Google, entendeu? Então, assim, como especialista do mercado, ele toma o papel de um mentor. Então, eu tô lá com um grupo de alunos, eu faço uma curadoria de conteúdos, né? Eu trabalho esse embasamento daquilo que tá sendo aprendido, mas na verdade o papel do professor é de mentor. Então, tá ok, né? A gente vai trabalhar aqui design de interiores, materiais, revestimentos, desenho técnico, representação gráfica, vamos colocar em prática? Vai lá na C&C, lá na... A gente cria conexão com o mercado, né? Mas aí eu resolvo o problema real. Então, ah, Daniel, você tem lá o teu apartamento, a tua casa, precisamos desenvolver um projeto de design de interiores. Ok, beleza. Quem que é o Daniel? Quais são as suas necessidades, entendeu? Eu trago esse problema pra dentro da sala. E os alunos, com o conhecimento que eles desenvolveram, eles vão ter que trazer uma solução. E aí faz aquela troca dentro da sala de todos os alunos. Exatamente. O que o Paulo Tomazin tava falando aqui, a gente bateu um papo, ele falou, o que mais tem o aprendizado é a troca. É, porque assim, o ensino, pelo menos isso na minha visão, né? E aquilo que a gente aplica no Centro Europeu, ele funciona muito mais quando é colaborativo. Então, assim, se a gente for falar da nossa metodologia, ela, experiencial, focada no mercado, então você resolve problemas de verdade, você realiza projetos, então é uma metodologia por projetos, é uma metodologia maker e é uma metodologia colaborativa, né? O que que é legal do colaborativo? Eu citei você como um cliente, você é de verdade, você tem uma necessidade. Real. Então, exatamente, real. Então, quando o aluno tá lá fora no mercado de trabalho, é esse tipo de demanda que vai surgir, entendeu? Eu já trago isso pro nosso ambiente de escola. Simples. 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 Vocês não fizeram nada, não usou uma puta tecnologia, não, simples. Não, mas é envolvimento entre pessoas, entendeu? Então, eu tenho, na verdade, um ambiente diferente do físico, entendeu? Mas a intenção, ela é a mesma, ou seja, eu como conhecedor especialista daquela área, vou te provocar, vou te dar ferramentas, vou ensinar você a usar essas ferramentas, vou dar a abertura do mercado e vou te trazer problemas, né, pra você resolver. E daí eu vou te acompanhando e vou, né, com a minha visão, com a minha experiência, falando, poxa, tá legal, isso pode melhorar, pode ajustar. Exatamente. E esses alunos também vão construindo junto, né, porque eu acho que não é, mudou muito, né, já foi o tempo que o professor detinha o conhecimento, né, hoje o aluno tem muita bagagem, né? Tem internet ali, ele consome tudo. Então, assim, o que que eu vejo? O professor, na verdade, é um grande provocador, né, então você sabe... É o guia. É, é o guia. Você sabe o que provoca, mas aí você, o que funciona, mas aí você provoca os seus alunos pra eles também contribuírem, né? O que que é legal de tudo isso? A gente não ensina só técnica. Então, é diferente da faculdade, que é conteudista, sabe, que ela, ó, é blá, 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 blá. Daí chega, o cara se forma, né, vai pro mercado de trabalho, por onde que eu começo? Não, né? Então, a gente corta esse blá, 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 a gente vai direto como fazer, né, e vai embasando pra que o aluno tenha segurança nessas soluções, né? Só que, além da técnica, né, então você vai pra fazer um curso de fotografia, você aprende técnica, né, a iluminação, fotometria, né, manuseio do equipamento, como que eu faço controle de luz em estúdio, absolutamente tudo isso é técnico, entendeu? Então, quer dizer, é o que você vai precisar pra exercer a sua profissão, né, junto com as ferramentas, você desenvolve as habilidades funcionais daquela profissão, mas isso não é suficiente, porque você pode ser maravilhoso tecnicamente falando. É, um cliente contrata, você não sabe se posicionar com o cliente, você não sabe cobrar, você não sabe nada, você é despreparado. Daí a gente traz o elemento humano pra sala de aula, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho uma sala que é interativa, uma sala que trabalha com o cliente real, onde tem pessoas, tem problemas, certo? Certo. Daí é onde vem essa formação que eu chamo de integral. Então, você vai precisar aprender a se comunicar com esse cliente, você vai aprender a se comunicar com os seus colegas, a defender o seu ponto de vista, a exercer a sua criatividade, é negociação, entendeu? Por que que uma ideia é boa? É, sim. É frustração, porque às vezes você vai receber um feedback que não vai ser legal, mas você vai ter que aprender a desinfiltrar isso, né? Daí você faz lá um trabalho em equipe. Cara, daí, tipo, deu alguma curuca ali, mal estar, sabe? Gestão de conflitos, resolução de problemas. Isso no curso de fotografia vocês ensinam? Todos os cursos, né? Não, eu sei que curso, mas todos. Sim. Até no de fotografia, que tecnicamente não faz nem sentido. Nenhum curso de fotografia vai ensinar resolução de conflitos. A gente não ensina isso. A partir do momento que as pessoas estão juntas, isso naturalmente acontece, entendeu? Ah, entendi. Então, eu não tenho disciplina de comunicação, eu não tenho disciplina de comportamento. Deixa a bomba estourar e falar, vamos ver como resolve. É, porque quando eu trago essa realidade da profissão, quando eu trago o problema real, naturalmente vem toda essa questão que envolve comportamento, né? Então, eu não preciso falar, pessoal, agora é a hora da gente aprender sobre gestão de conflitos. O conflito aconteceu ali. E daí a gente vai desenrolando e as pessoas, naturalmente, né? De uma forma intrínseca, vão desenvolvendo o lado comportamental. Isso é muito sensacional. Aprendendo mesmo nas bombas. Mas tem que ser, né, Daniel? Porque é muito bonito, né? Eu acho que assim, tá muito na moda também essas escolas hoje que ensinam, né? Essas habilidades sociais. Gente, não é, sabe, você ouvindo falar que você vai desenvolver. Então, você tem que estar na situação, né? Pra saber qual é a dor. Exatamente, né? Não dá pra você simular como é que é uma falência. Só falindo. É. Pra saber como é que é. E daí, assim, né? Ok, beleza, você é um ótimo fotógrafo. Tecnicamente, você tá preparado, né? Mas aí você não sabe se relacionar com o seu cliente, né? Você não tem aquele jogo de cintura, né? Pra ter o envolvimento, a empatia. Fidelizar, nada disso. Então, tudo isso precisa pra ajudar esse profissional a criar um caminho de sucesso. Até pra trabalhar pros outros também. Até pra trabalhar pra... E a seleção daí do trabalho, daí ainda dentro do conceito da formação integral, né? Como o Centro Europeu tem esse olhar para o mercado, né? É natural também que desenvolva o olhar empreendedor. Sim. Então, eu não sento e falo, pessoal, agora a gente vai aprender sobre empreendedorismo, entendeu? Também, isso é transversal a todo encontro que tá acontecendo. Entendi. Porque você pode, de repente, tá trabalhando ali, sei lá, qualquer disciplina. Você tá dentro do curso de moda, né? Então, lá, materiais têxteis, né? Então, você vai conhecer sobre diversos tecidos, tecnologias que você pode incorporar, né? Na indústria da moda. Cara, já vem toda a questão do orçamento junto, entendeu? Então, como que eu vou precificar? Porque eu vou entender esse produto dentro da cadeia, no mercado? Como que isso vai refletir no meu preço final? Então, quer dizer, eu já começo a abrir essa visão de mercado, né? Então, ó, pessoal, a gente tá hoje aqui fazendo planejamento e coleção. Pera lá, né? Então, vou ter que posicionar a marca, né? Já vai pensando na rede social, qual a mensagem que você quer transmitir. Mas eu não paro pra falar agora, é hora disso. As coisas, elas acontecem juntas. Vai acontecendo, como se fosse uma startup. É. Ah, legal. Como é nosso dia a dia de empresa, né? Exatamente, como é nosso dia. Você vai descobrindo no caminho as bombas. Exatamente, exatamente. Que nem aqui, a gente começou a gravar, teve o primeiro, teve... A gente vacilou, porque a gente não pescou, falta de experiência. O primeiro som lá, do que eu gravei com o Gabriel, deu uma estourada. Não tinha ainda essa manha. Sim. Consegui dar uma arrumadinha, mas não ficou perfeito. Mas vai. Sim. Vai arrumando, cara. Agora tá redondinho, mas vai arrumando no caminho. É natural isso. Mas deixa eu te perguntar, todos os cursos... Tem muitos, tem quantos cursos? Trinta e... Mais de cinquenta hoje. Sim. Até onde eu conheci era trinta, não tô errado, não falei besteira. São mais de cinquenta. Quando eu produzi lá, era trinta. Eu acho que a gente tinha um pouco mais. Já é? É, porque eu lembro que lá... Por que eu lembro de trinta? Por lá, o Totem, lá na gastronomia. Sim. E tem todos. É que nós temos um problema muito grande, sabe? De atualizar Totem, de atualizar portfólio, porque as coisas acontecem, né? Muito rápido, né? Então, na verdade, aquilo que a gente passa pro aluno é aquilo que nós somos como empresa também, né? Então, é tudo muito rápido, as coisas vão acontecendo. Ah, então tem mais, não é o que eu tava no Totem. Na minha cabeça, ela é... O Totem já ficou pequeno. Já, sim, agora faltou um prédio ali na porta. Agora, todos estão no online? Não. Hoje nós temos dez cursos rodando no online. Ah, tá, porque eu pensei, gastronomia, tá? Não, né? Não tem como. Não, ainda não. Não, tem como. Como? Mas é um projeto futuro, sabe? Então, é assim, tem coisas que já estão rodando, tem coisas que estão sendo trabalhadas pra um futuro breve, e a gastronomia tá dentro desses projetos futuros, né? Porque, assim... Agora, o que é curioso, como isso vai funcionar? Não, mas espera lá, todo mundo tem cozinha em casa, não tem? Sim. Então, você já tem o teu laboratório ali, né? Não, concordo, mas não é a cozinha do centro não, aquela cozinha equipadaça, aquele baita fogão. Não, não, mas claro que, assim, quando a gente fala do ensino online, ele sofre uma adaptação, uma metodologia com abordagem diferente, né? Então, isso precisa ser trabalhado. Então, a gente tá esquematizando, né? Logo, a gente vai ter essas novidades com entrega de kit, sabe? Então, a pessoa vai receber na casa dela, né? E daí, conduzir essa evolução de aprendizagem, mesmo estando dentro de casa. Ah, ela recebe lá o kitzinho. Não é que ela vai usar a panelinha porcaria dela de 5 reais, a margarina vagabunda e vai fazer um prato e um bolo lá. Eu acho que, assim, a nossa formação é profissional. Então, assim, tem toda a orientação, né, de como esse aluno vai ter que se comportar e se preparar. Então, é óbvio que, assim, como qualquer profissional, ele vai ter que ter os equipamentos, né? Vai ter que fazer o seguinte também. Se você é um fotógrafo, a câmera é um insumo de trabalho, né? Se você é um designer, você precisa ter um computador, né? Então, da mesma forma, se você for um chefe, você vai ter que ter, né, os seus utensílios, os seus equipamentos para poder desenvolver a profissão. Não, entendi. Não, natural. Eu imagino que isso seja natural, mas é que na minha cabeça é tão longe aquela cozinha do Centro Europeu para uma residência. Eu não consigo ver aqui nunca numa residência. Mas eu acho que, assim, Daniel, o mundo está se reinventando. Então, e eu digo assim, o Centro Europeu é a primeira escola de economia criativa do Brasil. Então, esse nosso portfólio engloba todas as áreas da economia criativa, dessa nova economia, onde traz a criatividade como insumo, né? Para gerar dinheiro, para gerar renda, agregado valor, né? Então, assim, muitas vezes você vê a diferenciação, né? Pelo valor agregado que você coloca naquele serviço, né? E é o que a gente ensina para os nossos alunos. Mas eu acho que, assim, nesse movimento de nova economia, as pessoas, elas têm um acesso muito mais fácil a tudo, entendeu? Então, hoje, sim, você pode ser um grande chefe da sua casa, né? E as pessoas... Essa pandemia está nos mostrando isso, né? Então, é um ano onde a gente tem que lidar com o problema de ordem de saúde pública, né? Mas é, ao mesmo tempo, de economia, né? E o povo brasileiro é um povo empreendedor, é um povo criativo que correu a trás. É que tem que se virar, né? Tem que se virar, exatamente. Tem que se virar, tem que se virar. E a gente está vendo esse movimento em todas as áreas. Então, assim, em todos, na verdade, esses 50 cursos, mais de 50 que nós atuamos, todos eles desenvolvem o empreendedor. Isso que eu ia te perguntar agora, que aumentou devido a... Eu sei que já é a identidade do Centro Europeu, do Centro Europeu, desculpa. Mas, agora, durante a pandemia, você teve uma percepção de aumento de pessoas que foram buscar lá empreender, porque perderam o emprego? Sim, sim. Teve? Na verdade, assim, o Centro Europeu, mais do que nunca, é uma solução educacional muito atual, né? Para esse tempo, entendeu? Então, assim, desde a nossa fundação, lá em 91, já tinha esse caráter, mas foi muito uma questão também de educação, né? De mostrar para as pessoas que é o caminho mais eficiente, se comparar até a faculdade, entendeu? Porque é direto ao ponto, é resposta de mercado, né? Você ensina aquilo que você vai precisar aplicar como profissional. Então, não é teórico, não é conteudista, mas sim é o saber fazer, né? Mas, assim, o que nós vimos, né? No momento delicado, as pessoas precisam buscar novas soluções. Então, assim, perdi meu emprego, ou estou meio assim porque a minha área está em baixa, qual novo caminho eu posso tomar? E daí é legal, porque a gente traz uma solução ágil. Rápida, não é enrolada não. Rápida e efetiva, entendeu? E efetiva mesmo. Eu não sei se eu posso perguntar isso, é que eu vi lá, principalmente na gastronomia, que eu achei muito legal. Isso, se eu fosse hoje fazer um curso que eu faria no Centro Europeu, não é puxando o saco, justamente pela mecânica de aprender na praia, porque eu acredito nisso. A minha base foi em cima disso, de conhecimento, é fazendo, não é teoria, nem tem o saco. Então, eu acredito muito. Lógico, eu sei que tem a teoria, mas tem a mão na massa, isso para mim é muito valioso. E eu vi lá, não sei se você até está paro disso, eu nem sei se eu posso falar com a coisa, depois eu corto, viu? Que os próprios professores vão encaminhando esses alunos para trabalho, para emprego, teve chefes lá que chamam para trabalhar no restaurante, o cara já trabalha no restaurante com um nome, já... Não sei se eu posso falar, depois você vai falar sobre isso. Pode, pode, claro. Na verdade, isso é um dos nossos diferenciais. Eu acho isso fantástico, por isso que eu quis falar, porque eu acho fantástico. O nosso aluno é ponto para o mercado, entendeu? Ponto para o mercado, você não tem que sair com o currículuzinho. Então, isso, na verdade, faz parte da nossa entrega, entendeu? Ah, isso aqui, para mim, é o mais sensacional. Então, o nosso aluno, ele está conectado com o mercado. Então, desde saber, como profissional, quais caminhos que ele pode acessar, entendeu? Então, desde o desenvolvimento de um projeto, preciso de tal fornecedor, preciso de tal material, pessoal, tem aqui, ó, né? Ou depois, também, para ele trabalhar, pessoal, estágio em tal restaurante, sabe? Acesso a tal hotel, loja de design, produtora, tudo. A gente vai criando esses caminhos e é legal que as empresas também nos procuram, né? É, porque já pega o cara. Não, e isso é muito bacana. Ontem mesmo, eu falei com um aluno de vocês de drone. Ah, que legal. Olha só. Que é uma área que, assim, está explodindo, cara. Eu já quero fazer esse curso. Mas é muito bacana, porque as pessoas, né? As empresas vêm nos procurar, porque elas sabem que o aluno do Centro Europeu já tem essas skills, já está preparado para começar trabalhando já, né? Então, isso é muito bacana. Quando eu digo para você que nós tivemos um processo de educar e mostrar para o mercado que esse modelo educacional é mais efetivo, né? Hoje, tranquilamente, uma empresa, ela pega dois currículos e fala, poxa, né? Esse aqui, faculdade tradicional, esse aqui, Centro Europeu. Ah, legal, né? Já está pronto. Não, incrível como essa fama aqui em Curitiba foi muito perceptível para mim, só de fora. E como o Centro Europeu tem esse peso na hora do currículo. E isso agora a gente está construindo a nível de Brasil, né? Então, assim, é um desafio, né? Então, você tem que romper um bloqueio cultural, né? Então, imagina, a gente chega lá no Nordeste, chega no Rio de Janeiro, Minas Gerais, tal. A gente ainda tem que se posicionar, né? Então, o Centro Europeu atua com essa metodologia, com isso você vai ter, né? Essa diferenciação, né? Esses acessos, né? O diploma universitário para as áreas nas quais nós atuamos. Não se faz necessário, porque o importante é você saber fazer. Não, e hoje, cada dia mais, está no interesse. Cada vez mais. Ninguém quer saber a faculdade, quer saber o que você sabe realmente fazer. Exatamente. E daí, Daniel, a gente está aprendendo a conversar com o povo brasileiro, assim, de diferentes regiões, né? Porque, como você falou, Curitiba já é um mercado que conhece a nossa entrega, né? Então, você fala, as pessoas já relacionam a qualidade, né? Excelência. Mas, nos outros lugares, a gente ainda está se apresentando. Está se apresentando. E é bem legal que a gente está aprendendo um monte. Não, e vai chegar, porque eu não me lembro, por exemplo, em outros lugares, que tem essa mecânica. Você conhece algum lugar? Não, dessa forma não. Dessa forma não. E com esse portfólio variado, assim, no Brasil não tem. Eu tinha te perguntado, eu acabei te interrompendo, quais são os cursos hoje que estão online? Bem, nós temos design interiores, moda, pilotagem de drones. Ah, pilotagem de drones para fazer online? Sim, consultoria de imagem, gestão de mídias, decoração de ambientes, o que mais? Aí tem todos os idiomas também online, né? E assim vai. Ah, que incrível. É bacana. E, assim, a parte mais incrível de tudo isso, né? Porque, num primeiro momento, lá no ano passado, quando iniciou a pandemia, a gente virou a chave para os alunos que eram presenciais, né? Então, com toda uma adaptação, ok, né? A gente fez essa mudança de modalidade, que ela foi, digamos assim, passageira, depois que possível, daí a gente retornou para a sala de aula. Mas, nós entendemos que daí podíamos também fazer a entrega 100% online e, no segundo semestre do ano passado, a gente iniciou, de fato, essas turmas 100% digital, né? E é tudo ao vivo a entrega. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo por essa interação, né? Sim, total. Como eu falei, o professor, ele não vai dar aula, né? Ele vai provocar, ele vai mentorar, ele vai... Tiver as reações, né? Exatamente, interagir. Também é tudo muito personalizado, né? Então, eu conheço aquele grupo, eu entendo aquele grupo e eu vou direcionando conforme a necessidade daquelas pessoas, né? Daqueles alunos. Mas, o que eu estava falando é o seguinte... Até me perdi, Daniel. Do quê? Não, não. Ah, lembrei. Extremamente importante, mas gratificante, o feedback dos alunos. Então, assim, poxa, todo mundo em casa, aquele isolamento, né? Aquela insegurança, o que vai acontecer, as pessoas ficam muito sensíveis, né? Então, é uma questão que abala muito o emocional das pessoas, né? E a gente receber feedback dos alunos, assim, que falar, poxa, o Centro Europeu foi primordial para a minha vida durante esse ano. Se não fosse o Centro Europeu, eu não sei o que aconteceria. Por quê? Porque, assim, nós somos refúgio, né? Imagina aquele lugar que você entra e esquece do mundo, esquece dos problemas, né? Desenvolve ali novos conhecimentos, cresce dentro de uma profissão. Então, receber esse feedback dos alunos foi muito bacana, né? De saber que o Centro Europeu fez diferença nesse período tão crítico que as pessoas estão vivendo. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, eu acho que daí, quando a gente começou a receber esses feedbacks, consolidou, sabe? Falou, putz, realmente... Funciona. A gente sabe fazer o online também. Ah, que legal. Você sabe, a gente já conversou muito sobre isso, né? Nós sempre tivemos as nossas restrições, porque a gente acreditava muito nessa coisa do estar junto ali, né? Dessa experiência. Falou, putz, online a gente ainda não sabe qual a mão certa para poder entregar valor. E descobriram qual ao vivo era... E descobrimos que, assim, a questão do ao vivo... Ao vivo e o modelo de entrega também. É, ele traz essa pessoalidade. Então, a gente continua sabendo quem é cada aluno, qual a necessidade de cada aluno, onde cada um quer chegar e como que a gente pode ajudar cada um, né? Então, assim, online ele dá uma escala maior? Dá. Mas o nosso modelo de negócio, ele tem uma escala controlada. Porque a gente não perde a personalização e essa humanização. Sim. Então, eu sei quem são todos os meus alunos. Eu sei onde cada um vai chegar. Então, isso é muito legal. E esse envolvimento, seja de professor, seja de equipe de apoio, de coordenação, sempre junto, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos, assim, que pode definir esse sucesso inicial que a gente está tendo nessa modalidade. Tá incrível, tá incrível. Me conta um pouco também da... Explica que a gente passou agora no começo sobre o Desrobotize. Sim, sim. Que eu acho muito interessante. Assim, tudo bem. Eu conheço. Mas eu queria que a galera que estiver vendo aqui entenda qual é o projeto do Desrobotize. Ah, beleza. Que é uma extensão, né? Esse é um projeto particular, né? Então, isso foi algo que eu idealizei, né? Algo que nós trabalhamos aqui. Acompanhei bem. E que, assim, o foco é ajudar as pessoas a organizarem as suas carreiras. Então, vamos pensar o seguinte, né? Hoje está todo mundo no piloto automático. E por isso o nome Desrobotize, né? Porque a gente tem que parar, tem que organizar a nossa vida e entender onde que a gente quer chegar, né? Porque você fica naquele seu ciclo, né? Casa, trabalho, casa, trabalho. E agora, né? Casa, casa, né? Casa, casa. Porque o trabalho foi para dentro de casa também. Quando você vê, você está naquele looping eterno, né? E você fica estagnado ou você vai para um rumo ou para um caminho que não é necessariamente o que você gostaria, né? Então, a Desrobotize, de certa forma, é diferente de um curso, mas ela é um ferramental, né? É uma estrutura de 36 ferramentas que ajudam as pessoas a se organizarem, né? Em termos de carreira. E quando a gente fala de carreira, não é só profissional, né, Daniel? Na verdade, assim, como pessoa, né? A gente tem que lidar com o lado profissional e com o lado pessoal. E hoje, mais uma vez com essa pandemia, mais do que nunca, né? Porque o trabalho foi para dentro de casa, né? Então, a gente está lá com família, mas ao mesmo tempo, né? Tendo que lidar com situações de trabalho, né? Os horários, eles deixaram de ser tão bem definidos, né? É, você não tem horário mais. Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa só, né? Até mesmo porque você não vira chavinha, agora eu sou profissional. Não, agora eu sou pessoa, né, CPF. Não, não é. Você é a mesma pessoa, com a mesma essência, né? E isso você tem que saber lidar. Então, quando a gente fala da desrobotise, a gente está falando de um processo de seis etapas. A primeira etapa é entendimento de mundo. Então, vamos pensar que a gente tem esse universo aí bastante grande. Mercado, muitas mudanças. Até então, nós tínhamos a tecnologia como grande fator de mudança, né? Daí veio a pandemia, acelerou muito do que iria acontecer. Então, eu imagino, assim, que o que estava previsto para acontecer daqui a dez anos... Se prepara que daqui a dez anos, talvez o que você esteja almejando agora não vai existir mais. Exatamente. E daí, assim, Daniel, até aquela fala do ano passado, né? Do ano retrasado da desrobotise, ela acabou sendo bastante acelerada esse último ano com a questão da pandemia. Então, a gente aprendeu a usar mais tecnologia, a gente quebrou muitas resistências que nós tínhamos, né? E foi se adaptando. Então, lá eu falava do modelo de trabalho, do home office, das jornadas, das novas relações trabalhistas, né? E são coisas que a gente está vendo agora que estão acontecendo. E está ficando muito normal já. Muito normal. Então, o primeiro passo da desrobotise era esse entendimento do que é o mundo, o que está acontecendo nesse mundo, nesse mercado de trabalho, e como que você pode fazer parte disso, né? Então, porque muitas vezes as pessoas, elas ficam alienadas a tudo isso, né? Então, assim, eu conheço esse meu comportamento, né? E não sei o que está acontecendo. Até porque as redes sociais vão alimentando só do que ela consome. Então, a bolinha se perdeu. Daqui a pouco você é engolido, né? E não sabe porquê, né? Daí, assim, daí o mundo que é cruel, sabe? Ah, difícil. Daí, poxa, é o desemprego, daí é a empresa que... Aí culpa todo mundo. Exatamente. Daí você se coloca numa situação de vítima. Então, assim, vamos abrir a nossa cabeça. Vamos entender quais são as possibilidades, entendeu? Então, você pode sim ser CLT, pode. Mas você pode ser empreendedor, né? Exatamente. Entendeu? Você pode ter o plano A, mas pode ter o plano B também, o C, o Z, entendeu? Então, hoje, está tudo muito mais flexível, né? Então, você pode estar desenvolvendo novos olhares, novas profissões, né? Estar dentro de novas economias. Eu acho que a tecnologia proporcionou isso. É a economia compartilhada. É a economia colaborativa, né? É a economia criativa, que nós já falamos. Então, as pessoas, elas precisam entender esse movimento. E daí falar, putz, olha, me conhecendo com o meu perfil, eu posso puxar isso para mim, né? E daí você pega e vai para uma etapa de entendimento, de autoconhecimento, né? Porque também é aquela coisa, na correria a gente para de olhar para dentro, saber o que a gente tem de bom, né? Então, você precisa se conhecer. E o autoconhecimento não é aquela coisa de livro, de autoajuda. Ah, sim. É ferramenta. É ferramenta. É ferramenta. Porque, assim, você está trabalhando numa determinada área, numa determinada profissão, você tem que ter as habilidades necessárias para aquilo, para não gerar frustração, né? Ou, se você é bom demais, uma coisa que você está fazendo, vai chegar uma hora e fala, putz, isso não me motiva mais, né? Então, você precisa entender quem você é e onde que você quer chegar. Exatamente. Então, assim, poxa, eu tenho essas habilidades, mas ao mesmo tempo também tenho essas deficiências, né? O meu objetivo é esse. Estou preparado para esse objetivo? Opa, estou. Legal, mas é bom também eu desenvolver essa habilidade. Beleza, vamos focar nisso. Estou preparado? Putz, não estou. Vou ter que fazer isso, isso e isso, né? Você já sabe, você fica mais consciente e corre atrás aí para você definir o rumo, né? Não deixar a vida te levar. Exatamente, no meu caso aqui, por exemplo, tem uma produtora. Eu, há dois anos atrás, dois anos e meia atrás, eu falei, bom, está indo bem, você conhece aqui, estamos aqui há quase quatro anos, a gente tem uma média legal de faturamento, tem um know-how legal em Curitiba, porém, eu sei que não tem uma segurança. Os valores, os trabalhos são muito, oscilam muito. Mesmo que não entra, eu manter uma equipe fixa, fica inviável. Então, assim, tem um monte de dificuldade para eu manter esse negócio. E aí, o que eu vejo? Cara, todo mundo agora está com uma puta câmera na mão. Pega um iPhone no último novo aí. Cara, esse iPhone 12 aí, sei lá qual, eu não manjo muito, mas assim, eu vi a câmera. É impressionante. E a pessoa tem tudo quanto é tutorial no YouTube, a pessoa acaba se aprendendo a fazer um vídeo. Então, produtora, eu comecei a entrar em umas que produtora de vídeo ia morrer. E eu falei, bom, eu já estou ficando meio velho. O que eu vou fazer? Não tem para onde eu correr. Eu comecei a fazer isso. Eu fui me desrobotizar. Eu fui aprender outras habilidades mais atuais, né? A gestão de tráfego. Eu fui aprender coisas que eu sei que estão mais em alta agora, que vai durar mais alguns anos. E fui me adaptando onde eu tenho outra receita. Agora o podcast está na... Então, assim, eu falei, não dá para eu ficar dependendo de um lugar só. Eu tenho que criar outras coisas. Então, hoje, por exemplo, eu venho para a produtora para gravar, depois do home office, me adaptei. Eu era um cara, Ronaldo, que se você falasse, trabalha em casa. Eu falava, não é coisa de vagabundo. Trabalhar em casa é coisa de vagabundo. Eu tinha brigas com o Cris aqui, que o Cris queria trabalhar home office. Eu falava, cara, não, você é vagabundo. Você quer trabalhar em casa, você é vagabundo. Você quer ficar lá tomando cafezinho. Pois, Daniel, é aquela coisa, né? Cada pessoa tem a sua forma de agir, de trabalhar e de ser produtivo, né? E não existe certo e errado. É aí que está. Não, mas aí eu deixei a conclusão do que aconteceu. Hoje eu não troco o home office. Eu não quero nunca mais trabalhar com a galera aqui. A galera está toda home office. Eu estou adorando trabalhar. Produzo o dobro. Quando eu estou trabalhando com o home office, eu acabo reproduzindo muito mais. Fico muito mais tranquilão, tudo bem. Moro sozinho, isso ajuda, né? Então, meus filhos acabam morando com a mãe. Cara, não quero mais saber de vir aqui todo dia, das nove às seis. Nunca mais. Eu me adaptei. É, mas eu acho que, assim, não tem momento mais adequado para a gente rever padrões do que agora. E na desrobotização a gente provoca muito isso, né? Então, esse autoconhecimento é justamente para isso. O que funciona para você, né? E é bacana que ali a gente explora também a questão do que você gosta, do que você é bom. Não adianta você gostar e você não ser bom para entender aquilo, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo também, você precisa cruzar para ver se o mercado tem demanda e, principalmente, se ele paga por aquilo. Exatamente. Não adianta pirar. É onde você consegue juntar o melhor dos mundos. Então, quer dizer, você é bom, você tem talento para aquilo, o mercado compra e paga. Exatamente. Então, quer dizer, daí você já está achando o seu caminho no mundo. É, porque não adianta pirar. Eu quero fazer, sei lá, arte específica, porta-copo. Quero virar artista plástico de porta-copo. Porra, mas não vai ganhar dinheiro, sei lá. Então, continuo. Na minha cabeça, na minha concepção. Então, é, faça o porta-copo, mas mais como um hobby, leve como uma profissão, mas faça alguma coisa que te sustente. Não adianta ficar no sonho, né? Não, de forma alguma. Exatamente. De forma alguma. E daí, assim, dentro desse percurso da desrobotise, eu entendo o mundo. Eu me encontro dentro desse mundo, né? Onde que eu quero chegar. Só que daí você precisa tirar a bunda da cadeira. Precisa se mexer. E daí nós temos lá três pilares que eu julgo extremamente importantes. O primeiro é desenvolvimento das habilidades comportamentais. Sim. Que é aquilo que a gente falou até, o que a gente trabalha dentro do dia a dia do centro europeu. Então, é, mas que assim, não adianta você ser muito bom tecnicamente se você não tem, né, essa desenvoltura. Jogo de cintura do dia a dia. Essa malícia com as pessoas e tal. Por quê? Porque é isso que conduz ao sucesso, entendeu? Não adianta. Você só vai conseguir conquistar as coisas se você gostar e souber lidar com as pessoas. E tem, é, empreender é muito estômago também. Não, sim. E tem momento que você fica... Ah, mas aí é resiliência. Resiliência, porque eu vou te falar. É a única hora que, às vezes, eu penso e falo, meu Deus, cara, por que que eu não trabalho no CLT com os outros aí? Porque talvez você ia chegar em casa e ia ficar triste, né? Não. De muitos, isso não é pra mim. Eu tenho dois registros na carteira. Um de moleque, um de da TV. E, assim, a da TV ainda não me incomodou, porque TV eu não tinha um cargo, eu tinha muita liberdade, não tinha chefe. Mas há poucas vezes que eu tive chefe na vida, eu fiquei maluco, assim, consigo. Mas, Daniel, como eu falei, não existe certo e errado, sabe? Então, assim, poxa, você se adapta como CLT, ótimo. Sabe? Tem gente que prefere, é perfil. É, tipo, prefira essa loucura, essa instabilidade do empreendedor, né? Esse risco frequente, essas noites sem dormir. Cara, mas é o que te move, entendeu? Então, e isso faz parte do autoconhecimento. Vai te destrói. Olha aqui, ó, 38, 39 anos, grisalho, careca. Isso é preço do empreendedorismo desde moleque. Que judia, viu? O estresse. Não, mas aí você olha pra trás e fala, putz, isso valeu a pena, isso me moveu, sabe? Então, eu acho que isso é importante, né? E pra você chegar até aqui, muita desenvoltura em relação a essas habilidades comportamentais. Então, esse é um pilar essencial. É muito engraçado, você é engenheiro aqui, né? A gente não falou que você é engenheiro. E matemático, né? E matemático? Nossa, e ele virou, olha que louco, Rebeca. E virou esse expert na educação ali, né? É muito louco isso, cara. Até eu digo assim que... Eu tô conversando com todo mundo que fez alguma coisa e saiu da curva. Ontem o cara advogado... Hoje o mundo é assim, entendeu? Porque a gente tem que seguir aquilo que faz sentido, né? Então, assim, de formação eu não sou engenheiro. Hoje se você perguntar, faria engenharia? Porque ela foi muito útil nessa construção de quem eu sou hoje, entendeu? Sério? Pra esse meu raciocínio, pra essa mentalidade que eu tenho hoje, a engenharia foi fundamental. Chegou um momento da minha vida que eu vi que eu tinha carência até pelo meu perfil, introspectivo, tímido. Preciso trabalhar mais a questão das pessoas. Então, se eu pego, olho no espelho e falo, Putz, aquele Ronaldo passado, cara, era um bicho grilo, entendeu? E essa formação exatas, né, realmente não me ajudou até então. Mas depois, eu sabia muito claro onde eu queria chegar. Entendi. Entendeu? E daí eu falo, Putz, então vou ter que tratar isso. Então, vamos desenvolver a comunicação, vamos desenvolver o relacionamento, né? Então, quando você toma consciência, é isso que eu digo, de onde você quer chegar, daí você vai ter que ter a atitude de mudar. Então, hoje, continua introspectivo? Continuo, né? Mas eu sei que é necessário desenvolver determinadas habilidades para atingir os objetivos, né? Daí eu quero, de verdade quero, então eu me mexo. Ah, mas eu não vejo você introspectivo. Mas sou, né? Por quê? Porque o meu trabalho pede isso. Porque onde eu quero chegar pede isso. Entendi. Então, a gente vai se moldando, né, de certa forma para chegar. E aonde você quer chegar, Ronaldo? Vamos lá, agora vamos fazer a headline para os cortes. Não, Daniel, eu acho que, assim, na verdade, todo mundo tem uma função. Você está muito bem já, se o Centro Europeu, tem seus projetos, você já está, eu acho que já chegou bem aí, vai. Não tenho nada para reclamar, sabe? Eu acho que, assim, eu olho para trás e me orgulho de tudo que eu fiz, de tudo que eu construí. Mas ainda, né? Sou um cara relativamente novo, né? E tenho muito para construir. Eu acho que, assim, agora é potencializar. Então, se nesse momento eu conseguir atingir esse público, como que eu atinjo mais? Entendi. Então, é através do meu trabalho, é através do trabalho do Centro Europeu, estando à frente. Como que a gente vai atingir mais pessoas? Porque, assim, é uma contribuição social. Então, a gente fala, é um negócio? É um negócio. É uma empresa? É uma empresa. Visa lucro? Visa lucro. Mas entrega muito valor, né? Então, quando... Tanto quanto... Isso é legal porque está em todos os projetos que eu me envolvo. Então, é a Centro Europeu, é a Desrobotize, é o Cria-se-o-Futuro, que é o projeto do Ensino Médio, é no GG, no Google Educators Group, é nas aceleradoras, tudo. Tem um objetivo comum que é ajudar as pessoas a serem melhores, entendeu? De certa forma, tudo que eu me envolvo, envolve o aprendizado, né? Essa coisa do aprender, entendeu? Do jogar fora, né? Aquilo que não presta mais e desenvolver um olhar para as coisas novas, absorvendo novos conhecimentos, entendeu? E eu sempre fui muito CDF nesse sentido, sempre está estudando, sempre está vendo coisas novas. Não, deixa eu fazer um parênteses aqui, CDF. Cara, tudo que o Ronaldo faz é muito... Não tem meia boca. Assim, se ele for mandar um projeto, é até o login, é incrível as entregas. Quando ele faz algum trabalho aqui com a produtora, vai se acostumar, quando ele vai fazer a decoupagem, vem com os meninos detalhados. A edição adora os trabalhos da Ronaldo, que não sofre. É da organização. Eu não sei como ele faz essas coisas. Eu não sei onde arruma tempo. A engenharia. Tudo certinho, né? Mas assim, Daniel, eu acho que é potencializar, realmente é multiplicar. Tanto que isso está dentro do projeto da Desrobotis também, né? Porque lembra que eu falei que são três fulares? Trabalhamos as habilidades comportamentais. Hoje não tem como você fugir da tecnologia, tem que se apropriar. Então, tem que trazer ela para o jogo para facilitar a tua vida, para otimizar e poder ser mais produtivo e ganhar mais, alcançar mais. Não tem jeito. Então, tecnologia é, em sumo, ferramenta básica hoje, né? E o outro pilar é o aprendizado contínuo. Então, é o que eu mais acredito nessa vida, entendeu? Então, como as coisas mudam muito, nós também precisamos mudar. Então, eu acho que a partir do momento que você entende que o mundo está diferente, você vai ter que buscar uma resposta para esse mundo, né? E como que você faz? Aprendendo. Então, vou descobrindo novos conhecimentos, vou entender o que o mercado precisa hoje e vou me preparar para entregar. E daí, quando a gente fala de novos conhecimentos, eu acho assim, são dois campos também. Tem o lado profissional, que a gente tem mania, né? A gente foi educado para isso, você estuda para trabalhar. E eu acho que não é saudável, entendeu? É necessário, sim, você se desenvolver como profissional, é óbvio, né? Mas você precisa também se desenvolver como pessoa. Sim. E eu acho que isso também aconteceu muito na minha vida aí nos últimos tempos. Até para eu buscar uma qualidade de vida, né? Aprender do lado pessoal. Coisas que você precisa, assim, para ter momentos de lazer, sabe? Desenvolver um hobby, a criatividade, sem pretensão. Entendi. E também... Mas como você fez isso? Como você chegou nessa? Porque eu estou perguntando por minha causa. Eu acho que eu não consigo ter esse equilíbrio ainda. Eu sempre trabalhei muito, sabe, Daniel? É, isso eu sei. Eu sempre trabalhei muito. E isso, desde criança, comecei a trabalhar com 11 anos. A minha família tinha uma escola no interior do Paraná. Então, já desde cedo eu trabalhava lá. Não porque precisava, mas porque já tinha essa coisa. E olha só, nasci dentro de um ambiente escolar. Que doido, né? E isso vai explicando muito. Ele é o melhor estilo Steve Jobs. Eu deixei uma marca no universo. Fiz a faculdade de matemática, talvez até dar sequência. Mas depois vi, não, não é isso que eu quero. Não é dessa forma que eu quero. Até mesmo porque não acreditava no modelo tradicional de aula. Na hora de ir para a sala de aula fazer estágio, eu falei, o que é isso? Mas isso é tão falado e nada muda, né? Não muda, cara. Isso é tão falado. Séculos, né? É séculos, né? É o chão de fábrica ainda, né? É, lamentável, né? Então, assim, eu acho que desde criança eu tive esse olhar de curiosidade, sabe? De aprender coisas novas, sendo elas para o trabalho ou não, né? Entendi. Então, acho que isso tudo ajuda a criar repertório, sabe? Desenvolve o olhar criativo e tal. Mas você vai para a vida adulta e daí você tem as suas ambições, né? Então, quer ganhar dinheiro, quer ser promovido, não sei o que. E daí o trabalho é trabalho é trabalho. Olha, chega uma hora que o teu corpo, daí começa a reclamar, né? Então, acho que eu estou nessa fase. É a gastrite, é a úlcera, é o estresse. São as noites sem dormir, sabe? E daí você vê, pera lá, o que eu estou fazendo da minha vida? Que é o que a gente também trabalha ali na parte do autoconhecimento, né? Então, você vai ter que me ajudar, porque assim, eu acho que assim, sem um dinheiro, você não curte. E quando você está sem dinheiro, você vai fazer o quê? Vai ficar em casa lamentando. Aí, para ter dinheiro, você precisa trabalhar que nem um louco. Onde é que está esse equilíbrio que eu não consigo encontrar? Cara, eu acho que daí é uma questão de hábitos, sabe? Então, é desde você falar assim, não, esse tempo eu vou tirar para assistir um filme, né? E sem pretensão nenhuma. Mas, ao mesmo tempo também, entendendo que com aquele filme você pode aprender alguma coisa. Sim. Né? Então, eu acho que... Não, mas eu, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de aprendizado, as pessoas têm uma visão muito equivocada que só se aprende na escola, né? O que é muito legal? Embora muito introspectivo, eu sempre fui muito observador, né? Então, eu ficava observando as pessoas, o que as pessoas falavam, porque eu aprendia com aquilo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, você precisa olhar o que está acontecendo à sua volta. Né? Então, eu não preciso estar dentro de uma escola, eu não preciso estar fazendo um curso para aprender. Né? Então, a gente vive cercado de pessoas interessantes. Como que você se beneficia dessas pessoas aprendendo com elas? É um colega de trabalho, é o seu irmão, é a sua avó, entendeu? É circular entre diferentes gerações, isso é muito... Isso é legal. Isso é legal. Então, a gente vê que assim, tem o ensino formal, mas tem o ensino informal também. Tem o YouTube. Sim. Então, você pode... O YouTube é minha escolinha. É, mas é muito legal, porque daí você pode criar uma dinâmica que alivia essa sua rotina do dia a dia, que tem trabalho, só aquela coisa da pressão, não sei o que, é preciso isso, 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 né? E vai colocando coisas que dão uma leveza, dão maior divertimento, entendeu? E daí, você vai ver que você vai aprender coisas para a vida. Sim. Então, isso é muito legal. Eu preciso começar a fazer isso. Desenvolve comportamento também. Então, é onde eu comecei a inserir a questão do esporte, da saúde. É, pelo amor de Deus, você ainda faz crossfit, eu fiquei sacaneado, você ainda faz crossfit. Faço, claro que faço. Cara, às vezes eu vejo no Instagram dele, é surreal, o cara rolando pneu, jogando pedra. Mas Daniel, veja só, cara, é um momento de válvula de escape, entendeu? Porque é um exercício físico intenso, não dá tempo de pensar em nada, cara. E daí, você sai destruído e fala, nossa, que legal, né? Porque não pensei em nada. Quanto tempo que você já faz? Já há bastante tempo. Já há cinco anos. É, há bastante tempo. Então, é isso. É, porque você dá uma crescida legal. Mas aí, você tem que também procurar coisas que você se identifica. Não é obrigação, é prazer, entendeu? Então, assim, ah, é o crossfit? Ótimo, parabéns. Não é? É a corrida? Ah, parabéns. É a peteca? Tá valendo, entendeu? Então, acho que tudo é uma questão de autoconhecimento para ver o que serve para você. E daí, você vai. Então, assim, entender o mundo, ver onde que você se encaixa nesse mundo, o que que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Então, tem que se preparar em termos de habilidades comportamentais, tem que se apropriar da tecnologia. Já bem que tá gravando, que não é decorante, não. Eu quero ver. É, tem que desenvolver esse plano de aprendizado, seja para a profissão ou para a vida. E daí, tem que aplicar, né? Não adianta você ter consciência de tudo isso e não fazer nada. E daí, é onde você busca esse plano de ação tendo um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Então, assim, tem que ter agenda, sabe? Se você não funciona de outra maneira, coloca lá que, ó, essa hora é a hora de não fazer nada, entendeu? É a hora de ficar ali perdendo tempo na rede social ou de assistir um filme ou de correr no parque, entendeu? Então, começa. Tudo é uma questão de hábito. De hábito, começar, né? Até ter aquela coisa de 21 dias, de você mudar. Isso, não funciona, cara. Sabe, as vezes eu tava lá, balela. Não, eu sei que funciona, porque é provado até, né? Funciona, funciona, né? E daí, quando você vê, aquilo já faz parte, né? Daí, é uma coisa mais orgânica que vai acontecendo naturalmente. Sensacional. Deixa eu perguntar, deixa eu ver aqui se eu consigo ainda perguntar sobre o projeto com a Rafa. Com o tempo, já foi que eu sei que ele ia apertar. Dá tempo? Dá tempo. Tá, agora eu quero saber um pouquinho desse projeto com a Rafa, que é o projeto de educação também, claro, todos são. Então, né? Primeiro, a Rafa é nossa amiga, né? Sim, é. E a Rafa é um dos grandes nomes, né? De orientação de carreira do Brasil. Então, ela é psicóloga, é doutora, né? É onipresente, porque se você vê ela no Instagram, você fala, não, pô, pô. Então, tem todo um histórico, porém, né? Embora muito jovem, mas uma carreira muito bem sucedida nessa questão de orientação profissional e de carreira. Eu, com essa minha visão também e experiência, né? À frente de uma escola de profissões, uma escola orientada para o mercado, né? Esse projeto da Desrobotize, para ajudar também as pessoas a se encontrarem dentro daquilo que é importante na vida delas. A gente sentou e falou, pera lá, o que a gente pode fazer também para impactar muitas pessoas, né? Legal. E daí, o que a gente acaba vendo, né? Isso, muita realidade da Rafa, né? No dia a dia dela, ali no consultório, de receber muitos adolescentes que estão naquele período crítico que precisam tomar uma decisão para a vida, né? Então, vou fazer o vestibular, que carreira eu vou seguir, né? Qual curso eu vou escolher, qual profissional eu quero ser, né? Isso parece bom, mas eu achava até isso meio... Mas não é tão simples, a pessoa já... Mas eu vi o meu filho... É muito difícil, é muito difícil. Ele escolheu, mas eu estou muito confundindo, acho que ele vai se arrepender. E eu também, no meu dia a dia, ali no Centro Europeu, recebendo muitos alunos, né? Que já passaram por outras profissões, pessoas que de repente chegam lá com 50 anos e falam, putz, vivi uma vida que não era minha, fiz, né? Trabalhei numa profissão que nunca me identifiquei, entendeu? Então, é triste, né? Isso é triste. E ao mesmo tempo também, né, de se robotizar e recebendo as pessoas, assim, totalmente infelizes com o que elas fazem, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam de um suporte, né? Mas como que a gente pode estar ajudando, né? Esse adolescente, esse cara que está no ensino médio, que precisa tomar uma decisão, tem a pressão da família, tem a pressão da sociedade, tem aquele caminho padrão tradicional que as pessoas esperam seguir, né? Sim. Mas essa pessoa, na verdade, precisa de ajuda, precisa de orientação. Então, eu peguei toda a minha bagagem, a Rafa pegou toda a bagagem dela e a gente cruzou isso num projeto de orientação vocacional voltada para o ensino médio. Já tem nome? Já tem nome. É segredo ainda? Não, é nada. Então, fala. Crie seu futuro. Crie seu futuro. É, orientação vocacional. Já tem, já tem. Aliás, eu esqueci de perguntar, do Desrobotize tem curso online, tem tudo, né? É, na verdade, como eu falei, está comercializando, né? Isso está no Hotmart, mas também está dentro da aceleradora do Condor. Tá. Então, as pessoas podem passar por lá. Tem um link que a gente pode deixar aí na descrição? Tem, tem. É condorconet.com.br. Tá lá. Ou desrobotize.com.br. Beleza, beleza. Agora voltando para a Rafa, que eu lembrei e esqueci de perguntar. E o Crie seu futuro, na verdade, é um programa muito legal, você sabe. Você é, porque a gente que está editando aqui, gravou. Uma linguagem muito leve, uma linguagem adequada a esse público, né? Então, a gente não pode chegar com coisa chata, quadrada. Só para vocês já saberem, a gente que gravou, editou, e está muito na linha de projetos do Castanhari, do Jovem, do Você Sabia, essa linguagem que a galera conhece do YouTube. Exatamente. Está muito legal, muito legal. E daí também é um percurso, né? É uma jornada onde, de uma maneira muito leve, a gente vai dando ferramentas, né? Para que esse adolescente vá se conhecendo, né? Vai entendendo quais as afinidades que ele tem, né? Para poder chegar a opções, né? De profissões ou de cursos que façam sentido para ele. Com menos erro. Exatamente. O que o time de amigo que se formou, hein? É. Olá, Rebeca. Conta aí rapidinho. A Rebeca estava no último semestre de arquitetura, né? Eu estava... Aqui em Curitiba. Tá. Aí te deu a louca... Larguei. Largou e foi para Berlim fazer cinema. Eu acho que ela é louca, mas até então foi... Graças a Deus, tem alguns prédios que não vão cair, graças a sua desertice. Eu achei prédio que eu desenhei embalmado com um limão aí. Nossa, vai cair. Vai cair. Fala o nome aí para a galera evacuar. Você já tem uns oito anos para... Se não caiu, então não cai mais. Não, e está tudo certo, né? Eu acho que hoje isso é muito bacana, sabe? Eu acho que está tendo um entendimento da sociedade que você pode sim mudar de rumo, né? O que nós queremos ajudar esses adolescentes? Para que eles sejam mais assertivos, né? Então, para que eles entendam quem eles são, para facilitar nessa escolha, né? Porque às vezes você vai pelo olhar da família, pelo olhar da sociedade e tal, e vai ser um profissional frustrado, né? Exatamente. Só que daí não existe só o profissional frustrado, é a pessoa frustrada, né? Então, a nossa ideia é ajudar, né? E nesse caso, um projeto de escala para impactar os adolescentes. Porque não é que nem, por exemplo, meu filho. Como eu te falei, tem um filho de 17 anos. Você conhece até, já viu ele aqui, né? Tava, fez aí o Enem, estudou... O rapaz estudou, cara, de um jeito. Ele é muito nerd, cara. Ele só tira nota alta, assim. Ele não depende de ninguém. Ele estuda direitinho, ele se organiza. Bem nerd mesmo. E ele cismou o que ele ia fazer. Depois de pesquisar muito, conta... Não, não é contador. Economia. Economia, sim. Economia. Só que eu vim ter muito o meu jeitão. Brinca, sarrista, gosta muito de stand-up comedy. E aí, o que eu falo para ele? Filho, vai ser humorista. Você vai se divertir, vai ser legal e viajar ao longo prazo. Não precisa ficar rico. Porque eu acho que a economia não vai te deixar... Vai! Sabe? Aquela coisa do ganhar o dinheiro, de mexer com o mercado financeiro. Ele quer a estabilidade. Ele não quer a coisa. Ele quer o CLT. Ele é o perfil... Conversando assim, meu filho, convivo. Ele é o perfil que ele quer ter um emprego. Que ele fique 30 anos na empresa e se aposente. Esse é o perfil dele. Mas agora eu estou conversando com ele e ele está muito no... Eu acho que eu vou fazer um open mic aí. Vou me aventurar. Pô, vai, cara. Porque ele gosta. Ele escreve texto de comédia. E bom. Não é que é bom. Só que ele fica com aquela obrigação. Eu tiro essa... Tanto que eu falei para ele, cara. Não entra na faculdade. Terminou a escola, não vai para a faculdade. Fica um ano aí. Fica qual é o mundo. Vai ver qual é que é. Vai arrumar um trampo. Porque trabalhar comigo aqui, como ele trabalhou, não vale. Aí tem as mordomias do papai. E tem. Não vou dizer que não tem. Conhecer a vida como ela é. É, não tem. Aí eu falei, vai ter um chefe. Agora ele está trabalhando no food track. Legal. Está lá de chapeiro. E está adorando. Está adorando. Ele tem uma... Ele curtiu pela gastronomia. Já tem mais uma vertente. Então acho que se tivesse alguém que vegasse e soubesse destrinchar... Primeiro, a gente tem que abrir o horizonte. Então a pessoa tem que entender quais são as possibilidades. Então a partir do momento que daí ela entende que existem essas possibilidades. Ela se conhece. Depois a gente afunila. Então eu acho que assim, as pessoas muitas vezes elas vão por um atalho, mas sem ter esse entendimento do mundo de possibilidades. Ah, porque o professor infelizmente na escola ainda fala, pessoal, tem que seguir aqui e tal. Aquele passo a passo padrão. E daí o adolescente absorve. Mas não, acho que a gente tem que ampliar essas possibilidades. Mas eu acho que quando assim, por exemplo, um cara tem veia artística. É fácil você. Agora o exemplo do meu filho. Curte culinária, comédia e economia. Olha como é que você direciona. Como é que você acerta para onde ficar tem que ir. É muito legal isso. Porque assim, primeiro, a gente tem que ter o entendimento do que é hobby. Então às vezes você tem determinados talentos que servem para você praticar ali sem maiores pretensões. É uma forma de você exercer criatividade, de você se energizar e tal. Mas você tem o entendimento que aquilo não é profissão, aquilo não é carreira. Isso a gente trabalha dentro do projeto também. É muito bacana. E também, ao mesmo tempo, entender que você, mesmo sendo economista, ter essa via de humor pode te ajudar na questão do equilíbrio emocional. Aí, é verdade. Não tinha pensado nisso. Então assim, pera lá. A gente tem que quebrar esses padrões estereotipados. Então porque você é assim, você precisa seguir esse caminho. Exatamente. Tanto que eu não forço ele a fazer economia. Então isso que é legal. Então, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa habilidade. Ah, é? Isso pode conduzir para essa profissão? Beleza. Não, mas não é o que faz sentido para mim um entendimento maior. Ah, beleza. Mas com isso pode, de repente, me ajudar aqui. Você veja lá no Centro Europeu, a gente recebe muitas pessoas que vão não pela busca profissional. Então, até pelo portfólio extremamente convidativo. Eu tenho, por exemplo, moda. Tem um monte de advogada que vai fazer moda porque é um assunto que chama atenção, sabe? Às vezes é para aplicação própria, né? Mas é um ambiente que ajuda a pessoa a se desestressar e desenvolver um novo olhar, né? Você acha que como advogada ela não precisa ser criativa também? Sim. Entendeu? Então, dentro da moda, você pode desenvolver uma construção criativa que você vai usar dentro do direito. É verdade. Isso é muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Que bacana. Você pega o curso de sommelier, por exemplo, né? Tem um monte de médico, né? Poxa, o médico, ele precisa, né? Porque o cara está lá trabalhando tecnicamente, todo aquele conhecimento, não sei o quê, mas também precisa ter válvula de escape. Aham. Então, precisa também, sabe, desenvolver as sensações, né? Então, um curso de vinhos, você desenvolve todas as sensações. É o olfato, né? É o paladar, entendeu? E tudo isso, de alguma forma, estimula no conjunto da pessoa. Então, quer dizer, quando você vê, sempre você vai ter algum aprendizado que você pode levar para a sua profissão, né? Então, não é aquela coisa. Senão, eu seria engenheiro matemático até hoje. É. Entendeu? Então, é a gente entender que existem habilidades e habilidades, né? Habilidades que você aplica diretamente naquilo que você escolheu e habilidades que dão suporte, né? Mas não são as principais para você poder exercer uma profissão. Sensacional. Ronaldo, brigadão. Eu não vou te segurar mais muito tempo à vontade. É grande, mas eu te conheço. Sei que as coisas com você... Curge. É, cara, valeu, brigadão. Eu que agradeço. Obrigadão. Ah, eu sempre esqueço. Desculpa, Curitiba, vou perguntar. É aqui, no finalzinho, eu faço uma pergunta aqui. O que você mais gosta de Curitiba? O que... Restaurantes. Sim. Eu gravei com o Paulo. Olha que legal. Ele falou assim, tem dois para sugerir. Sim. Um, o Pocotapas. Eu falei, ah, conheço. O Fábio Matos, lá do Centro Europeu. Sim, sim, sim. Incrível. Ele fez uma baita propaganda aqui. Ah, e teve outro lá que era mais... Como é que era? Shopping? Churrasco e shopping. É. Já estou louco para conhecer. E aí, eu queria saber o que é, qual o teu ritmo? O que você gosta de fazer em Curitiba? Onde eu tenho um lugar que gosta muito da parte cultural. É, mas a cultural agora está um pouco impactada, né? É, sim, sim. Da pandemia, né? Eu gosto muito da minha casa em Curitiba. Eu também gosto muito da minha, porque eu gosto muito da minha casa e do Netflix em Curitiba. Acho que a casa é um ambiente ali onde você, né, se reestabelece, né? E daí a cozinha da minha casa também é muito boa, né? Não, mas falando de Curitiba, assim, eu acho que eu, pelo menos, me orgulho. Sou do interior, né? Vim para Curitiba já há 21 anos, né? Dificilmente saio daqui, acho que é algo muito, muito difícil de acontecer. São Paulo há 4 anos, por isso que eu fiz Curitiba, pela paixão que eu tenho para Curitiba. Então, eu gosto muito do mecanismo da cidade, né? Da distribuição, do planejamento, tudo funciona, tudo limpo. Claro, né? Como toda grande cidade, a gente tem os problemas, né? Sim, mas cara, é muito pequeno. Mas, assim, para não, né, gerar, poxa, falou de mim, não falou de mim. Eu não vou falar assim de ir para um restaurante, que eu acho que você vai entrar no assino que eu devia. Complicado, né? Complicado. Mas, assim, eu acho que é algo emblemático da cidade e eu, pelo menos, usufruo e gosto muito disso, é o verde da cidade. Sim, entendeu? Então, assim, Barigui, aqui do lado, meu Deus do céu. Você frequenta bastante. É, atravessa a rua, né? Então, assim, é um ambiente, putz, extremamente positivo, né? Porque ali você pode praticar, né, a sua saúde, né? Exatamente. Você pode ouvir uma música, você pode correr, andar... E é seguro, né? É seguro, circular, ver pessoas, sabe? Então, assim, é um ambiente, para mim, que representa muito Curitiba, né? E que traz toda essa carga de energia e de saúde. Sensacional. Ele é sempre o Good Vibes, né? É o restaurante que a gente quer ficar devendo, porque, assim, ele vai ficar nas puntas de mico, né? Não tem como ele falar, né? É o restaurante, o seu, né? Então, vai fazer o Centro Europeu, depois abre o seu, que com certeza vai indicar. Aí, ó, boa propaganda. De novo, então, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Valeu.